Não dá mais pra ficar como estamos, e a Manaus esse sonho não para, é que eu quero um Marcelo Prefeito, chega mais, entra cá, Manauara, sua vida dançou uma estrada, Marcelo chega mais, Manauara, é do povo, mas na sua casa, Marcelo chega mais, Manauara. Começa agora o programa de quem tem coragem para debater problemas e experiência para apresentar soluções, Marcelo Prefeito Treza. Eu vejo hoje como o único candidato capacitado a assumir o cargo da Prefeitura, o Marcelo Ramos. Marcelo, meu voto será cedo, a gente está assim firme e forte com você. Marcelo Ramos é maravilhoso, é um cara humano, educado, entendeu, merece o respeito da população. A gente consegue uma consulta por cinco meses, um ano, e às vezes as pessoas não conseguem. Primeiro nós vamos chegar a 100% de cobertura. Manaus tem 288 UBSs, só 10 funcionam até 21 horas. 278 fecham às 17 horas. Se você trabalha durante o dia, a hora que você tem para levar o seu filho na UBS é depois das 18 horas. Nós vamos garantir a extensão do horário de funcionamento das unidades básicas de saúde. Manaus teve muitas conquistas com o presidente Lula. Quando o Brasil celebra a sua independência, nós pensamos nos desafios que Manaus ainda precisa vencer para se libertar de problemas históricos. Manaus não quer mais depender de uma prefeitura que não cuida das pessoas. Quer ser livre. Uma cidade independente que pode sonhar com o futuro. Com Marcelo Prefeito ao lado do presidente Lula. O presidente Lula sempre demonstrou o seu carinho e o seu amor por Manaus, cuidando da nossa cidade e da nossa gente. Por onde você olhar por aqui, tem a presença dele. Ele é amigo de Manaus. E nessa eleição me chamou porque quer um amigo dele, prefeito de Manaus. O 13 é Manaus. Estamos colocando o Brasil na direção de um futuro melhor para todos. É hora de votar em quem vai nos ajudar a colocar a sua cidade no rumo certo. Em Manaus, vote Marcelo Ramos. É triste passar horas na fila do posto de saúde e às vezes nem sequer ser atendido. E essa fila do desrespeito vai acabar. Vem aí o programa Saúde Agora. A saúde precisa de ordem imediatamente. Para isso, vamos te atender em horários estendidos, à noite e aos fins de semana. E vamos utilizar a rede privada para acabar com as filas de exames e consultas. Também vamos inovar na saúde preventiva e implantar o atendimento por telemedicina para os casos menos graves. Um médico plantonista vai te atender e ligar para um especialista na mesma hora. Olha aí, se tem alguma coisa para arrumar, então vamos arrumar logo de uma vez. Quanto mais a gente espera, pior vai ficar. Sabe o que mais faltou nos últimos quatro anos? Dá muita tristeza ver a saúde da nossa Manaus sucateada. Vamos organizar o sistema inteiro e arrumar o que precisa ser arrumado. Manaus precisa de um hospital geral para reduzir as filas de cirurgias. Chega de fingir que o problema não existe. Tem que colocar tudo em ordem agora. Administrar uma cidade não é só dar um taquê e pronto. Não é fazer o básico e depois passar anos sem fazer nada. Nós vamos implantar um centro de referência e diagnóstico por imagens com serviços de ultrassom, tomografia e ressonância. Isso sim, é pensar nas pessoas. O capitão e a professora têm tanta força que contam com o apoio total do presidente Jair Bolsonaro. A todos de Manaus, eu faço um pedido todo especial. A todos vocês que confiam e confiaram no meu trabalho. Confiem agora, Alberto Neto, prefeito 22. Com o capitão e a professora trabalhando lado a lado por Manaus. Nossa saúde terá a ordem e o progresso que precisa e merece. Capitão Alberto Neto e Maria do Carmo. Vem pra tropa. Coragem, trabalho e coração. Davi 70. A falta de vagas nas creches é um problema histórico de Manaus que decidia enfrentar desde o primeiro dia. Repare, quando assumi, havia apenas 5 mil vagas nas creches municipais. Agora, são mais de 10 mil. Ou seja, em menos de 4 anos, criamos mais vagas que todas as gestões anteriores. Sei que isso ainda não é o suficiente, mas é a prova de que estamos trabalhando muito pelas mães, avós e crianças manauaras. Eu venho de outro estado e nunca vi uma gestão que cuidasse tanto das nossas crianças quanto a gestão do prefeito Davi. Porque o filho do rico começa o processo de leitura e de escrita aos 4, 5 anos e o filho do pobre só vai começar lá para 7, 8 anos de idade. E a gente está trabalhando essa questão da criança. Eles estão lá brincando, mas com intencionalidade. Saber que 1 é um número, saber aprender a escrever o seu nome. E hoje isso está em toda a rede. Ah, a creche aqui significa tudo na minha vida. Porque quando o Matheus chegou na creche, ele se desenvolveu assim. Ele tinha um ano, ele tinha medo de tudo. Tem cada coisa que ele aprendeu na creche, que ele me ensina dentro de casa. Será que o seu tratamento em outros colégios vai ser como aqui? Quando eu entrego a creche, eu faço um pedido para eles. Professores, gestores, deem o tratamento para essas crianças como se eles fossem seus filhos. É por isso que o Matheus e todas as crianças são bem tratadas dentro das escolas, dentro das creches municipais. Muito obrigada. Deus te abençoe. Quando eu tinha 17 anos, o meu tio Luiz, autista, se engasgou e foi levado de ambulância para o 28 de agosto. Ele morreu por conta da falta de estrutura, de medicamentos, de seringa, de soro. Eu quero que isso mude a nossa cidade. E por isso, nós vamos construir, com o dinheiro da Prefeitura de Manaus, o primeiro hospital municipal com gestão da Prefeitura e funcionamento 24 horas na nossa cidade. Chega de enganação, chega de candidatos sem propostas para a nossa cidade. Vai! Cidade é recebido com festa por onde passa. Manaus está mostrando o que quer e vai mudar. Estamos com o Roberto Cidade. Agora é Roberto Cidade 44. E as pesquisas já confirmam o que a gente vê na rua. Cidade empata na liderança do primeiro turno. E na simulação do segundo turno, da Cidade em primeiro, segundo pesquisa Exame Futuro. Roberto Cidade Prefeito! É o Roberto Cidade! Ei, Davi, olhando aqui as pesquisas, ó, sai fora, mano, que é 44, papai! Começa agora o programa de quem vai mudar Manaus. Cidade Prefeito 44. Pronto pra mudar. Alô, povo de Manaus! A mudança tá chegando! Alô, meu povo! Chegou o caminhão da mudança aqui no centro da cidade de Manaus! Esse cara é boa gente, tá junto e tá presente. Bicha limpa e ralador, o cara é o trator! Tô mudança no Cidade! Chegou o caminhão da mudança! Bora mudar Manaus! Manaus decidiu o que quer e vai mudar. Mas pra mudar de verdade, a gente precisa ouvir quem mais precisa dessas mudanças. Falar com a população. Oi, senhor Batista, tudo bem? Não tá tudo bem não, o centro tá acabado. O que precisa melhor aqui no centro? Tudo, hein? Rapaz, tudo! Nossa cidade acabou, o centro de Manaus virou uma lixeira. Olha aí nossas praças, como é que tá. Minha loja é arrombada toda semana. E a Guarda Municipal aqui nem vem, pode olhar, nem aparece. Eu já tô aqui há vinte e poucos anos, mas tô pra vender e ir embora, desempregar a gente e ir embora. O centro é como se fosse o coração da cidade. E se o coração da cidade tá tão maltratado assim, imagina as outras partes da nossa cidade. O centro abandonado do jeito que tá, cheio de lixo, com pessoas vivendo nas ruas, com a falta da Guarda Municipal. Afasta os turistas e os moradores. Por isso, os comerciantes não faturam e nem geram emprego. Mas isso vai mudar. A minha loja foi assaltada várias vezes. Nós não temos segurança nenhuma. Eu vou armar e equipar e aumentar o efeito da Guarda Municipal. O coração pede socorro. E o socorro tá chegando. É a Roberta Cidade 44, que nós vamos mudar Manaus e nós vamos trazer mais segurança aqui pro coração. É a nossa esperança. Obrigado. Se eu for prefeito, Manaus vai ter uma Guarda Municipal 100% armada. E vão contratar 3 mil novos agentes, que vão estar sempre patrulhando nas escolas, nos ônibus e aqui, no centro da nossa cidade. Pra mudar Manaus, só tem um jeito. Mudar o prefeito. 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 A mudança é Roberto. É o Roberto Cidade. O caminhão da mudança hoje tá aqui no centro da cidade de Manaus. Mas logo, logo vai estar aí no seu bairro. É isso aí. Já, já chegamos aí. Bora mudar Manaus, meu povo. É 44. Esse cara é boa gente, tá junto e tá presente. Bicha limpa e ralador, o cara é um trator. Tira o projeto do papel e vai ver a realidade. Tudo que Manaus precisa é do Roberto Cidade. Tudo que Manaus precisa. 44. É do Roberto Cidade. 44. É do Roberto Cidade. Termina agora o programa Cidade Prefeito 44. 44.